Ah, gente linda, bem-vindos a mais um vídeo aqui da vossa Sara e hoje um vídeo que vocês pediram. Eu adoro trazer vídeos quando vocês sugerem alguma coisa ou quando eu sugiro e vocês dizem que sim, eu adoro trazer esse tipo de vídeos porque realmente há uma interação aqui, ou seja, eu estou a fazer aquilo que vocês me pedem, vocês estão a fazer... estão a saber? E hoje, como vocês já viram aqui pelo título do vídeo, eu vou obviamente fazer aquilo que vocês estão à espera, que é a primeira vez com os pincéis da Primark. Eles são lindos, amorosos, maravilha, maravilhogos, são lindos, não são, gente? Só esta embalagem vale a pena. Vocês sabem que ali, estão a ver ali aquelas coisas fofas? São muito parecidos em termos de cor e design, estão a ver, mas estes aqui são pincéis de olhos. Não tenho muitos pincéis de rosto. Eu vou deixar os links destes dois kits, porque são dois kits, um de rosto, um de olhos, eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição para vocês também encontrarem facilmente, porque vocês perguntam-me imenso onde é que são estes pincéis. Portanto, eu vou deixar na caixa de descrição e estes eu compro no Ebay, eu encontro só online. E este aqui, como eu encontrei em lojas físicas e eu pensei, bem, toda a gente me pergunta, eu tenho que dizer às pessoas onde é que elas podem encontrar? em lojas físicas, não é? Porque eu sei que muita gente não gosta, não faz, não aprecia fazer compras online. Portanto, eu respeito essa opinião e acho que é importante eu também vos dar opções, não só online, mas também em lojas físicas. Então eu encontrei estes na Primark, loja linda do meu coração, não é? Não, é verdade. E o kit traz 5 pincelinhos e custa 8€. Então, este aqui, o primeiro pincel diz que é de base, este de pó, este de blush, este de contorno, que é assim meio angular e este para o corretor. Não sei se eu vou usar isto para estes propósitos, mas a verdade é que eu vou experimentar, testar, tocar pela primeira vez nestes pincelinhos convosco. Como eu disse no vídeo da Primark, que eu vou deixar aqui para vocês verem onde eu falei destes produtos e de milhares outros que eu comprei na Primark, mesmo que estes pincéis não sejam bons, eles são lindos. Portanto, eu comprei para testar para vocês, para vos dar a minha opinião, mas porque também são lindos e vão ficar bem ali juntos com os amigos, porque eles são exatamente iguais, estão a ver, muito, muito parecidos. Portanto, minha gente, eu vou me aproximar de vocês e nós vamos experimentar estes babies together. You and me, me and you. Muito bem, pessoas, aqui estou eu, é minha amiguita, que lindas. Vamos abrir a cajita. Então, aqui estão eles, tão bonitos. Este, então, o de base, este de pó, este de blush, este de contorno e este de corretor. Vamos ver. Então, começando pelo de base, não brinquem comigo, né? Tipo, que é isto? Que tamanhinho de pincel de base é este? Para vocês comprarem, sim, o tamanhinho, eu vou-vos mostrar. Este aqui é o da Zuiva, que é um dos meus favoritos, e este é o da Primark. Vocês estão a ver a dimensão, tipo... Não quer dizer que vá ser mau, atenção, mas, gente, ele é super pequenininho para ser um pincel de base, mas pode funcionar, atenção, porque, ultimamente, eu até tenho aplicado a minha base no meu dia-a-dia, assim, na correria, com os pincelitos que estão ali. Tenho aplicado com este, e, então, a dimensão do pincel é mais ou menos a mesma, estão a ver? Só que este é redondinho e este é chatado. Portanto, para o desenrasque, para o dia-a-dia, eu acho que até vai funcionar, não sei. Em termos de fofura, muito, muito fofo. Os pincéis da Primark, eu já vos disse há algum tempo, que eu já testei os pincéis da Primark há muitos, muitos anos, quando eu ainda nem sabia o que era maquilhar-me em condições. Portanto, eu já conhecia mais ou menos os pincéis dele e gostava da qualidade. De qualquer das formas, agora, chegou a altura de eu testar, depois do conhecimento de maquilhagem que eu já tenho. Pincelito de pó. Não sei se vocês estão a conseguir ver. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas andam aqui uns politos fora do sítio. Tenho ali uns polinhos fora do sítio. Não acho que vocês estão. Pronto. Not good. Mas, fofinho, e acho que vai apanhar definitivamente muito bem o produto. Eu gosto quando eles estão, assim, um bocadinho menos densos, sabem? Ele está, tipo, assim. O que vai fazer com que a aplicação do pó seja muito mais suave. Não vai ficar, tipo, assim e vocês não conseguem chegar mais perto. Por acaso, é muito, muito fofo. Este pincel de blush, supostamente, eu acho que vai ser ótimo, perfeito para aplicar corretor. Eu já andava há algum tempo à procura de um pincelito, assim, neste formato, tipo de pó, mas pequenininho, para aplicar o corretor. Porque eu sinto que os pincéis mais densos, por exemplo, este, não é? Para aplicar o corretor fica, tipo, muitos risquinhos. Eu acho que se nós aplicarmos, assim, como se fosse pó, eu acho que vai ficar melhor. Mas, de qualquer das formas, eu vou testar isso pela primeira vez aqui com vocês. Pincelito de blush, também muito pequenininho, mas, assim, bem fofinho. Não é tão fluffy como o de pó. É um bocadinho mais denso. Não é mais denso, mas tem as cerdas mais juntinhas, o que faz com que não seja tão fofo, estão a ver? Não sei. Hum, mas acho que vai funcionar. Essencialmente, como são todos cerdas sintéticas, eu acho que vai funcionar muito bem para blushes mais cremosinhos, que é o que Sara Ferreira também gosta muito, não é? Este aqui, que diz que é de corretor, é extremamente semolo para corretor. Vocês estão-me a imaginar a qualquer corretor na minha vida. Eu nunca mais acabava, não. E eu não gosto de pincéis pequeninos para áreas grandes. Portanto, este aqui vai ser pincel de sombra de olhos, provavelmente. Então, pessoas bonitas, eu vou começar pelo rosto. Vou começar, então, pelo pincel de base, supostamente, não é? E vou aplicar a basezinha que eu tenho adorado nestes meses, que é muito levezinha, mas é o meu tom perfeitinho. Eu tenho gostado muito dela, que é esta da Corres, que eu recebi num vídeo... Num vídeo? Que eu recebi numa caixa do Wonderland Box. Eu vou deixar aqui, já não tenho mãos para vos apontar. Eu vou deixar aqui neste cantinho. Vou-vos deixar o vídeo, o último vídeo, em que eu também uso esta base da Wonderland Box, que tem uma surpresa muito, muito especial. Portanto, passem por lá, vão ver o que é que é. Eu acho que vale a pena, não é? Porque pessoas lindas da minha vida, eu acho que vale a pena. Eu vou sempre ser uma pessoa infeliz, porque a câmera nunca apanha aquilo que está, tipo, na realidade. É muito parecido, e ainda bem, não é? Mas nunca apanha, tipo, a realidade. Ele está a fazer um efeito muito bonito na pele. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver, mas eu acho... Acho que sim. Está a ficar um efeito muito bonito. Nada de especial, atenção. Tipo, ah, que pincel maravilhoso! Quero ver este pincel para a minha vida toda. Não, até porque eu gosto de pincéis que sejam um bocadinho mais rápidos. Este, embora seja do mesmo tamanho que este que eu costumo usar, este é muito mais denso, portanto, eu consigo despachar um bocadinho mais, mas eu acho que está a aplicar muito bem. Muito bem mesmo. Gosto, pincel de base approved. Agora, minha gente, vamos ao corretorzinho. E vocês, se já viram o meu vídeo de favoritos, dos últimos favoritos, vocês sabem que eu estou completamente apaixonada por esse corretor de Cefra, que realmente eu acho que ele é muito, muito bom. Então, portanto, vão ver. E aquilo que vamos fazer hoje, então, é aplicar com o pincel que supostamente era de blush. Ok? Pronto. Então eu depois o de... O pincel que supostamente é para contorno, eu vou aplicar o blush. Exatamente. Assim como eu suponha, esse pincelinho... Aliás, o que eu tinha pensado era tipo um pincel assim fofinho como este para aplicar o corretor. Olhem que perfeição. Lá está. Vocês na câmera, eu acho que vocês não conseguem ver, mas tipo, em segundos, eu corrigi a minha olheira e ficou um aspecto super natural. Adoro. Meu amor, tu vais ser muito meu amigo. Muito, muito, muito. Sabes porquê? Porque eu vou-te usar muito. Dois pincelinhos e os dois aprovados. Agora vamos para o pincel de pó. E este, minha gente, eu vou utilizar... Vou fazer aqui uma first impression. Não só disto, como disto, que é este pó tão fancy que a tua face enviou para a sala. E a pessoa vai experimentar aqui em câmera com vocês, como assim. É verdade, queridas. Vamos lá. Super joassante. Não sei se vocês estão a ver. Acho que não. Vocês não estão a ver nada. É super fininho. E vamos aplicar. Super fininho. Não é assim, tipo... A primeira impressão não é tipo... Que espetacular. Que pó maravilhoso. Mas faz um bocadinho de blur na pele, o que eu gosto. E realmente, tipo, seca a maquilhagem em segundos. Portanto, adorei. E pincelito, como eu achava, lá está. Ele desliza muito bem pela pele. Não é demasiado denso, sabem? Então, funcionou bastante bem. Três pincelitos, os três aprovados. Vamos agora ao blush. Eu vou utilizar este fofinho. Este pincel, assim. De contorno, supostamente. Mas que eu vou utilizar como blush. E vou utilizar este fofo, que eu tenho adorado. Também, no vídeo do Wonderland Box, eu testei. Eles enviaram-me este blush e eu testei. E eu fiquei, tipo, encantada da minha vida. Porque este blush é lindo, maravilhoso, fabuloso. Coisa linda da minha vida. Gente, ele é muito, 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 muito espetacular. Muito suave. Ah, este pincel vai ser perfeito para ele. Ele é tão natural. Eu não sei se vocês conseguem ver a diferença. Mas é tão natural que, tipo, ninguém diz que aquela pessoa tem blush na cara. Não. Tipo, é a tua pele que é naturalmente rosadinha, fofinha, maravilhosa. Lindo. Gostei. Pão bem. Quatro pincelinhos, os quatro aprovados. Voltei um bocadinho low-kitsa, com estas sobrancelhas low-kitsas. Mas atenção, minha gente. Vocês só parecem low-kitsas quando preenchem as sobrancelhas, porque não têm absolutamente nada nos olhos. Estão a perceber? E então ficassem um bocadinho low-kitsa. Mas quando eu fizer a maquilhagem, vocês nem vão reparar que as sobrancelhas estão low-kitsas. Porque elas não estão. Elas estão da cor do meu cabelo. Elas estão naturais, tá? Agora vou utilizar esta paletinha da NABLA, que está num excelente estado, como dá para perceber. E vou, de uma forma muito rápida, entre esta e esta cor, fazer a marcação do meu côncavo. Coisa rapidinha, tá, gente? Pronto, personas. E agora vou escolher esta sombrinha aqui, com o pincelinho da Primark. Aqueles que gostam de utilizar são todos dos outros kits que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E vou utilizar esta sombrinha, Linjusha. E vamos aplicar. E pronto. E é assim, a sombra é ótima, a sombra é boa, a sombra é pigmentada. Mas o pincel também ajuda, né? Portanto, o pincel também é aprovado. Pronto, personas. Vou só fazer aqui uma marcaçãozinha. Aqui. E a nossa maquilhagem está pronta. Vou aplicar a máscara para estanas, que também fiquei apaixonada, surpreendentemente. Porque não vou explicar, mas se vocês quiserem, vão ver este vídeo também do Underland Box, em que eu falo sobre esta máscara por estanas e pronto. E vão lá ver o que é que eu achei. Porque realmente eu disse, não vou gostar desta bicha. E afinal, gostei. Chibatão. Vou utilizar este, que eu tenho andado encantada. É o Bohème de Návola. E é lindo, maravilhoso. E Sarah está apaixonada. Vocês sabem que eu adoro batons cremosos, mas que são mata. Portanto, esta gama tem-me apaixonado. E esta cor, em particular, é absolutamente linda. Resumindo e concluindo, minha gente, 5 pincéis. Os 5 completamente aprovados. O de base é pequenininho, podia ser um bocadinho maior, mas de qualquer das formas funciona. O de pó funciona muito bem. O de blush funciona muito bem. O para corretor, supostamente de blush. E assim, o de blush também iria funcionar de qualquer das formas, não é? Mas eu, para corretor, acho que funcionou muito, muito bem. E depois, o de sombra, que supostamente era para corretor, funciona também muito bem. Eu acho que vocês devem seguir aqui o conselho da Sarah e apostem nos pincéis. Porque eu acho que, sinceramente, vale a pena. São bonitos, funcionam. Vocês conseguem fazer uma maquilhagem total com eles. Portanto, não podemos... Quer dizer, uma maquilhagem total não. Porque não tem aqui nenhum pincel de esfumar, não é? Vocês precisam disso na vossa vida. Pois muito bem, lowkitsos e lowkitsas da Sarah, eu aprovo estes pincéis definitivamente. Aqui na nossa pontuação de 0 a 5, estes pincelinhos merecem, sei lá, acho que merecem um 3. Eles não são fabulosos, extraordinários. Funcionam, resultam muito, muito bem. De qualquer das formas, também estão a ver, tipo, não são propriamente baratos porque vocês conseguem melhor online. De qualquer das formas, eu recomendo, sem dúvida, estes pincéis. Eu acho que vale mesmo muito a pena. Primark está na hora de começar a patrocinar aqui a Sarah. Vocês até disseram isso no último vídeo da Primark. Vocês disseram que está na hora de começarem a patrocinar a Sarah. Porque, tipo, todos os vídeos que vêm da Sarah a falar da Primark, apetece-vos ir lá fazer compras. Portanto, Primark, tem que investir, tá? O mais importante mesmo é eu passar-vos a minha opinião sincera e se eu acho que vale a pena ou não. E, sinceramente, eu acho que vale a pena se vocês não tiverem a oportunidade de fazer compras online e encontrarem este tipo de pincéis mais baratinhos um bocadinho. Se vocês querem pincéis rápido, fácil e sem porquês encontrar em lojas físicas muito rapidamente, Primark. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, façam favor de dar um like aqui para a joia da Sarah. Espero que vocês tenham gostado também desta make maravilhosa e de saber, assim, os produtinhos que eu estou a testar neste momento e os produtinhos que eu estou a gostar neste momento que estão todos on my face. Um beijinho muito grande e nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!